Posso falar para vocês que existem dois tipos de gastos de energia. Um é o físico, mas não necessariamente o físico supri a necessidade de gastos de energia de um cachorro. Depende do cachorro. Se você tem um cachorro que precisa de um gasto de energia muito grande, é impossível para a gente dar um gasto de energia físico para esse cão. Qual é o outro gasto de energia? Mental. Quando a gente trabalha a mente do cachorro, ele também se cansa. Vamos pegar uma analogia fácil aqui. Se você sentar, sei lá, advogado, médico, dentista, não sei quem são vocês, muito prazer. Mas se vocês sentarem para estudar sobre o trabalho de vocês, sobre alguma coisa, já se sentiram levantando? Nossa, estou quebrado. É a mesma situação com o cachorro quando a gente põe ele para trabalhar a cabeça. Para pensar o que ele tem que fazer para ele ganhar. Amigo, o que você tem que fazer para você ganhar o que você quer? Encontra para mim o que você tem, o que você gosta e eu te dou. Ou aquilo que vai te gerar uma recompensa. Então, ele tem que usar a cabeça e automaticamente usar o corpo. São duas coisas para a gente gerar gasto de energia.